O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse nesta quarta-feira que somente quatro rodovias ainda estão bloqueadas e que o movimento já é considerado esvaziado. Comparativamente com os outros dias e com outras greves, é uma situação que eu diria absolutamente já de esvaziamento pela avaliação que nós fazemos e foi um consenso entre todos os superintendentes da Polícia Rodoviária Federal. E posso dizer o seguinte, nós continuaremos vigilantes. Onde houver interdições, a Polícia Rodoviária Federal, apoiada pelas polícias dos estados e apoiada pela Força Nacional de Segurança Pública, vai desobstruir as estradas. E aqueles que interditarem serão multados nos novos valores da medida provisória. O governo afirma, portanto, que nós garantimos efetivamente a segurança do cidadão brasileiro ao circular pelas estradas. É o nosso papel e assim agiramos. O governo tem uma mesa instalada de diálogo com os caminhoneiros. Nessa mesa estão presentes todos os sindicatos que representam as categorias. E nós nos reunimos quinzenalmente. Não é que nós vamos receber excepcionalmente. Nós temos mantido o diálogo com todas as entidades sindicais que representam caminhoneiros. Agora, quando você tem um movimento que não tem pauta e que é claramente político, não há o que negociar. Nós estamos negociando com as entidades representativas dos caminhoneiros. Aliás, entidades que foram claramente contrárias a essas manifestações que aconteceram desde segunda-feira.